Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida, né? Hoje eu estou por cá, passando em Goiânia, avenida pela Perimetral Norte. Estou querendo sair aqui para Brasília, né? Estou querendo sair para Brasília e a nossa saída vai ser aqui pela Perimetral Norte. Eu já passei outras vezes por aqui, então eu já sei mais ou menos como é, mas mesmo assim eu ainda estou com o Waze ligado aqui, o GPS, né? Para nos auxiliar um pouco aí na nossa passagem por Goiânia. Então é isso aí, graças a Deus, mais um carregamento, mais um carregamento efetuado, mais uma carga para ser entregue, finalizar o contrato em Salvador, capital baiana. capital baiana, Salvador. Se Deus quiser, vai dar tudo certinho aí, já deu, né? Já deu. As guardas me pegou, me fez colocar o silenciador, e eu gostava de ouvir o barulho do meu motor. Mais uma vez eu vou ter que ir, solitário, sem ouvir nenhum comentário. Do povo que fica na beira da rodovia, mandando botar uma pressãozinha. Fala isso não. Vamo que vamo, vamo que vamo, vamo que vamo, que atrás vem gente. Goiânia velha monitorada por câmera todo tempo, viu? Câmera não, viu? Se amostra. Quem tem câmera é essa cidade, viu? Um radarzinho de cinquenta. Vou passar com cinquenta fechado. Quarenta e sete, né? Passou com quarenta e sete aí. Aí é pra quem não conhece Goiânia, tá tendo a oportunidade de conhecer agora com o Corujinha Vlog. Quem nunca passou por Goiânia, tá tendo a oportunidade de conhecer um pouco aí. Na capital da mulher bonita, Goiânia, nona região. As novenas do Goiás. Olha o Burger King. Burger King é show. Perimetral Open Mall. Então é isso aí, meu povo. É difícil eu vir aqui por lado de Goiânia, mas não é impossível, né? É difícil, mas não é impossível. Caminhão faz quem quebrou aqui no nosso lado direito. Sinal fechou. E vamos, vamos. Muita fé e pouco juízo. É a frase desse cidadão aí. Muita fé e pouco juízo. Mas não adianta ter muita fé e ter pouco juízo, né? Tem que ter muita fé e ser precavido também. Pouco juízo aí. Essa frase pra mim tá meio... Acho que a pessoa tem que ter fé e juízo, né? Pouco juízo, não. Vamos que lá vamos. Vamos. Tô aqui pela faixinha do meio, só de boa. Apreciando a paisagem. E aí, escane a zona pra rocar bonito, viu? Passou na pressão pra parar no sinal. Ó, as goianas, as goianas. Coisinha porra. Abre sinal, abre sinal que eu quero ir embora. Uma vez eu vim carregar aqui nessa avenida. Não sei se vocês lembram de um trator... Um trator não, um rolo compactador que eu carreguei. Foi bem desse lado direito aqui. Foi bem nessa lateral direita. A gente vai passar em frente à loja lá. A gente vai passar em frente à loja. Eu carreguei aquele rolo compactador. Ó ela aí, ó. Do lado direito. Eu não sei nem que nome é esse. Whitney Group. Bem aqui na esquina, aqui onde tá essa placa aqui, ó. Eu carreguei aquele rolo compactador aí. Vamos lá. Então é isso aí, meu povo. Vou encerrar esse vídeo agora. Vou dar continuidade mais na frente. Porque senão o vídeo fica muito longo. E dá um pouco de trabalho pra eu postar. Beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus. Acompanhe os próximos capítulos da passagem por Goiânia, capital do Goiás. Então é isso aí, meu povo. Já saí ali da avenida Perimetral. Agora já estamos, acho que, na 153, né? Na rodovia 153, KM137. KM137 aí da rodovia. Eu acho que eu me lasquei. Eu acho que eu não peguei uma boca boa não agora, viu? Eu saí ali no trevo ali da Volvo, na 153. E não abasteci. Eu acho que eu tô com pouco combustível. E eu lembrei agora que daqui pra frente não tem mais nenhum. De onde eu saí ali pra frente não tem mais posto de combustível. Agora eu tô bonito. Tô bonito, tô bonito. Não lembrei desse detalhe que de onde eu ia sair não tem mais posto de combustível. Ei, vacilo feio, viu? Mas é assim mesmo. Vamos ver aqui onde é que vai. Onde é que vai dar. Onde é que vai sair não tem mais posto de combustível. Ai, ai. Ó a BR153. A falada 153 aí, né? Belém, Brasília. Aí passa a linha Anápolis. E o couro vai comendo. Tá aqui já... Bem na saída de Goiânia. Já saímos de Goiânia. Vou dar uma paradinha ali em Brasília pra pegar uma encomenda pro meu tio. Dois pneus que ele comprou pro vovim dele. E vou... Seguir viagem. Eu vou encontrar com ele aí pelo meio do caminho pra poder entregar esses pneus. Aí vamos que vamos. Vamos que vamos. E atrás vem gente. Lembrete, ligue... Siga aí em frente por uma hora e trinta e seis minutos até o DF-003 de Piaçu. Fala rapaziada! Beleza! É, nóis por cá. Dando mais uma... Cambiada. Agora na cidade de Anápolis. Cidade do meu amigo Fernando Azenha. Do canal Fernando Azenha. Mandar um abraço especial pra ele aí. Dessa vez não deu pra gente se encontrar. Tô na correria brava aqui pra chegar ali no... Nofeira do Santana, capital do desmanche. Depois de ir pra Salvador. Beleza, meu povo? Vamos que vamos aqui, hein? Passando na cidade de Anápolis. Anápolis, estado do Goiás. Ó, a garagem da Gabardo ali, ó. Do meu lado direito aqui, do lado direito do vídeo. Ó o tanto de cegonha lá dentro. É isso aí. Vamos que vamos! Em busca da capital baiana. Grande Goiás. O Goiás Velho produz coisa demais. É milho, é soja, algodão, é... É várias coisas. E nosso amigo Fernando Azenha aí. Faz esse puxa aí da soja, do milho. E várias coisas aqui na região, né? Ele não viaja muito pra fora. É mais aqui na região. E... Pra quem não é inscrito ainda no canal dele. Se inscreva, né? É só colocar aí no YouTube aí. Fernando Azenha que vai aparecer o canal dele. E chega lá e fala que foi pelo Corujinha. Vim através... Vim através do canal do Corujinha. Ele vai gostar aí, com certeza. Vim através do Corujinha. Eu acho, na minha opinião, que tem gente que não assiste o canal. Teve um cara que comentou hoje bem assim de um vídeo. Só porque eu filmei com esse vídeo no painel. O Corujinha tenta filmar com a câmera na cabeça. Será que o cara não vê que os vídeos passados são com a câmera na cabeça? Tem que comentar. Tenta filmar com a câmera na cabeça. Vai entender. Vai entender. Vai entender. Vai entender. Uma galera na caixola aí falando ar. Pois é, meu povo. Ah, estamos aqui atravessando a cidade de Anápolis. Ah. Ah, está bom. Para... Ah. Vou colocar o Waze aqui. Siga em frente por 1 hora e 33 minutos até o DF-003 Apiaçu. O Waze aqui está chegando chique e bacanizado viu meu jovem, vem com o cristalinho, vai estar aqui do meu lado. Falou meu jovem, tudo de bom. Macanudo aí perguntando como é que estava chegando a caixola dele por aqui né. Eu respondi que estava chegando bacanizado, chegando primeira de luxo. É meu povo, viu o barulho do Fordão, cadê o barulho, não tem mais barulho. Silêncio total, silêncio total. Até da altura os guardas falaram que estava alto né, estava fora do permitido ali. Mas agora que vai ficar alto, que lá demora eu conseguir o dinheiro para levantar. Ele está, o meu, do jeito que está, está fora do padrão, pouca coisa. Pouquíssima coisa. Estamos passando aqui nas proximidades da Havan né. Havan e Anápolis. Um atacadão também, logo aqui embaixo. Um atacadão também, logo aqui embaixo. Para quem não conhece a cidade de Anápolis, está aí né. Um pouco do Goiás, um pouco desse estado rico né. Forte na agricultura aí. Daqui a pouco a gente vai passar nos guardas ali. A gente já está próximo do, do posto da PRF. Mas agora eu não estou mais medo não. Eu tinha medo, mas agora eu estou mais não. Radar reportado à frente. Já tirei o cano, o que me deixava mais preocupado e com medo era o escapamento. Mas agora já está de boa. Está silencioso, a altura não é tão alta. E as outras coisas dá para organizar. Radarzinho de 40, matando a carreira na subida. A gente já está vendo. Rápido! Dois. Oeste. A gente já está desculpando. A gente já está desculpando! A gente já está desculpando! Fala. Deixa eu ver se é ali, não é ali não, ué, é aqui que é aqui, eu acho que é aqui, é não, é não, tá longe, já tá longe, aqui faz que é a SAMU, é aqui é a SAMU mesmo, a PRF ainda tá mais na frente ali, A SAMU. A SAMU. O que é isso? Antes que eu esqueça, quem for de Anápolis aí, mandar um comentário, né? Corujinha, sou de Anápolis, eu moro em Anápolis, eu moro perto, só pra gente ficar atento aos inscritos, né? Quantos moram por aqui, quantos não moram, tem muitos, tem poucos. Então quem for de Anápolis, ah, vou deixar o comentário, e a todos deixar o like, né? Deixa seu like aí, que vai estar ajudando a fortalecer o canal. Eeeh, mercedão arrumado! Olha a plaquinha, rodovia monitorada por câmera. Agora o povo fica multando só pela televisão. Eeeeeh! E aí E aí E aí E aí E aí Vou deixar soltar um pouquinho o carro aqui pra esfriar um pouco Pra poder subir um pouquinho o carro também ali na ladeira Vamos lá PRF de Anápolis, Goiás, vamos passar nela agora em alto estilo, silencioso, sem fazer barulho, que é o que importa. Todo mundo trabalhando, isso aí. Então falou meu povo, um abração a todos aí, fiquem todos com Deus, acompanharam aí mais um pouco da nossa viagem, que se iniciou em Goiânia, destino Salvador, e até a próxima.